Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo de um fato triste que vai acontecer na novela. É que Estela vai descobrir a gravidez logo após a morte de Aranha. Na hora de Mists vai descobrir que espera um filho logo após enterrar o marido na novela. O médico do hospital de Grinville vai levar o resultado do seu exame de gravidez no velório de Aranha e o deixará com Mists. A ex-biata vai aproveitar o momento de felicidade da Nora para pedir perdão. Deu positivo, Mists, eu estou grávida. Vai falar a gestante, emocionada. A cena está prevista para ser exibida no mesmo capítulo, em que a quinta vítima do serial killer da novela será enterrada, no dia 9 de maio. Meu filho querido, ele ia ser pai. A Aranha nos deixou um lindo presente. Vai comemorar a Beata. O maior de todos, minha sogra. Toda vez que a gente olhar essa criança, é como se um bocadinho de Aranha continuasse vivo. Vai dizer Estela. E é isso que vai manter a gente vivo também. Se você deixar, eu te ajudo em tudo. Tudo que eu puder para criar esse bebê. É o único jeito de me redimir. Como eu fui terrível com você durante todos esses anos. Será que algum dia você vai me perdoar? Vai perguntar, Mists. Estela vai dizer que tudo faz parte do passado. E vamos enterrá-lo junto com as más memórias do dia de hoje. A Aranha vai estar sempre olhando por nós e nos dando força para encarar o futuro. O nosso e o desse bebê que está chegando. Vai dizer a futura mamãe. Mas e aí? Você ficou feliz de saber que Estela está grávida? Ou depois da morte de Aranha, isso já não faz mais sentido? O que você acha? Deixe aí o seu comentário. A sua opinião é muito importante. É o que acontece em O Sétimo Guardião. Lembrando que todos os detalhes da sua novela favorita, aí você acompanha aqui no seu canal de novelas no YouTube. Para novos vídeos é só se inscrever. E não se esqueça de deixar aí o seu like, viu? Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.